Se inscrevam na TV Poesia, viver é uma experiência poética. Olá galera da TV Poesia, confiram aí nesta edição do jornal Politicamente Poético de hoje. Uma grande lição que veio das ruas deste carnaval é que o povo brasileiro está acordando. Águias de Ouro ganhou o carnaval em São Paulo com o enredo conhecimento, evolução, informação, citando Paulo Freire, que diz que a educação deve ser um ato de amor. Brasil afora, as empreguetes denunciaram o preconceito do ministro da Economia, Paulo Guedes, que agora diz que o dólar a 4,40 é muito bom. Já a São Clemente, no Rio de Janeiro, denunciou o conto do vigário, o conto do vigário a qual caiu boa parte da população brasileira. Mostrou aí a ala dos laranjas, só faltou questionar cadê o Queiroz. Enquanto isso, o Brasil mostra o seu repúdio ao milicianato, ao autoritarismo. E o governo se cerca aí de militares, o governo acovardado aí em seu gabinete, tentando enfrentar o Congresso e o Supremo. O povo brasileiro demonstrou que não aceitará a ditadura. Viva a democracia, viva o carnaval, viva a resistência popular.